A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do relogio Bunda hipnotizada, compassinho do relogio Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com o bumbum aí de neve Igote C10 Toma, abaixadinho Vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Solta o reloginho pra elas, vai A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do relogio Bunda hipnotizada, compassinho do relogio Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Toma, toma, abaixadinho Igote A Vai devagarinho No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com o bumbum aí de neve Abaixadinho Vá devagarinho Vá devagarinho Abaixadinho Vá devagarinho Hipnotiza, bebê Ha, ha, ha Tá ligado? Pão, pão Aquele pano com o peso Pão Olá Bom dia Bom dia Me diz que eu sou um erro Mas quer errar todo dia Bom dia Bom dia Em homem você cena Em homem não se confia Ha, 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 ha Bom dia Bom dia Tô com saudade de tudo Meu pedacinho de ousadia Senta, senta Sem burocracia Porque nós de patrocínio É o cheque da putaria Senta, senta Senta safadinha Porque nós de patrocínio É o cheque da putaria Alô Tô em casa No mesmo lugar de sempre A sua espera Pra lhe oferecer prazer Ha, ha, ha Negotiar Toma Igote CDs O danadinho dos paredões Olá Bom dia Bom dia Me diz que eu sou um erro Mas quer errar todo dia Ha, 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 ha Bom dia Ai Bom dia Em homem você cena Em homem não se confia Bom dia Bom dia Tô com saudade de tudo Meu pedacinho de ousadia Senta, senta Sem burocracia Porque nós de patrocínio É o cheque da putaria Senta, senta Senta safadinha Porque nós de patrocínio É o cheque da putaria Senta, senta Sem burocracia Porque nós de patrocínio É o cheque da putaria Senta, senta Senta safadinha Porque nós de patrocínio É o cheque da putaria Oh, novinha Eu quero te ver contente Pode dançar E curte com a gente Oh, novinha Eu quero te ver contente Pode dançar E curte com a gente Quando grave bate forte A gata quer jogar O na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Quando grave bate forte A gata quer jogar Quando grava e bate forte, a gata quer jogar Quando grava e bate forte, a gata quer jogar Igote C10 Ligo de A, toma, toma Oh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Oh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Quando grava e bate forte, a gata quer jogar Quando grava e bate forte, a gata quer jogar Quando grava e bate forte, a gata quer jogar Quando grava e bate forte, a gata quer jogar Ligo de A, toma, toma Joga, 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 joga O Rabitão joga, 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 joga É do movimento que elas gostam Pega de frente, pega de costa É do movimento que elas gostam É do movimento que elas gostam Pega de frente, pega de costa É do movimento que elas gostam Pega de frente, pega de costa Vixe, ave maria, é boca de confusão Joga, 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 joga O Rabitão Joga, 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 joga Meu bebezinho, Ritmaria, bebê Nego de A, toma, toma Todo homem tem um esquema engatilhado O seu velho contatinho é zero Se tu não quer Com nós não tem miséria Tem meu contatinho é zero A mulher, você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Se é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela É bloc, bloc nela No contatinho é zero 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 Aí bebê, paramos de consumir Só estamos fornecendo Eu gosto assim, chamou Marco e se pegou Se muito bem, bem, bem comigo Aqui é esse carro É bloc, bloc nela No contatinho é zero 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 Nós não tem miséria Tem meu contatinho é zero Mulher, você não tem ideia Como é a sentaginha É bloc, bloc nela No contatinho é Zé Vem, Ploque, Ploque Rebola, 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 vai Vai trava, vai trava, vai trava, vai Vai quica, vai quica, vai quica, vai Mostra a mulher Vai rabidão, rabidão Vai, vai rabidão, vai rabiduda Vai rabidão, rabidão Vai, vai rabidão, rabidão Vai, vai rabidão Vai rabidão, rabidão Vai, vai rabidão, vai rabiduda Me mostra a mulher Eu já falei que esse bitch é viciante Essa menina, ela gosta de mexer Tá provocando o seu ex a todo instante Ela rebola, faz geral enlouquecer Vai rabidão, rabidão Vai, vai rabidão, vai rabiduda Vai rabidão, rabidão Vai, vai rabidão, vai rabiduda Vai rabidão, rabidão Vai, vai rabidão, vai rabiduda Vai rabidão Vai, 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 vai rabidão, vai rabiduda Toma, toma Negotiar Rebola, rebola, rebola Olá, meu amor Te quero para sempre a meu lado Pero para isso, teres que representar sentando lá barro Senta lá barro Senta lá barro Vem representando, vem representando menina Pode chamar, nós te patrocina Cadê tuas amigas, cadê tuas amigas Pode chamar, nós te patrocina Ela tá se achando no país das maravilhas Ai Alice, aqui tu senta, tu rebola E tu giga Senta lá barro Senta lá barro Senta, 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 senta lá barro Oh, meu amor Me prazer pra ti És igual a droga Aumenta cada dia Igote, senta, 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 senta lá barro Vem representando, vem representando menina E bato, senta pro tchatia Vem representando, vem representando menina E bato, senta pro tchatia Se quer estar comigo, tem que dar uma sentada Se quer estar com um, dois, três, quatro Cadê tuas amigas, cadê tuas amigas Pode chamar, nós te patrocina Cadê tuas amigas, cadê tuas amigas Pode chamar, nós te patrocina Ela tá se achando no país das maravilhas Ai Alice, aqui tu senta, tu rebola E tu giga Senta lá barro Senta lá barro Senta, 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 lá barro Se prepara é o seu momento Eu quero ver bundar no chão Na onda do pisciano Vai jogando a raba Porque aqui não tem perreca É xereca E das malvadas Rabetão Vai no chão Rabetão Vai no chão Rabetão Vai no chão Rabetão Vai no chão Meu Deus Meu Deus Estou no paraíso Prisciano E nego Chama-nos Chama-nos Chama-na-se Ela tá online Quer jogar o bumbum Pra jogo Olha o golpe Com as amigas Jogando o bumbum Gostoso Vem, vem Vem mulher Vem jogar o rabetão Se prepara é seu momento Eu quero ver bundar no chão Na onda do pisciano Vai jogando a raba Porque aqui não tem perreca É xereca E das malvadas Rabetão Vai no chão Rabetão Vai no chão Rabetão Vai no chão Rabetão Vai no chão Chama-na-na-na-na-na-na-na Igote CDs O danadinho Nos paretões É o pisciam Igote CDs no Instagram Tchau.